Que roupa eu tenho que usar, né? Qual roupa eu tenho que usar? Qual é a dica que eu dou pra você aqui? Olha, se você puder, pesquisa sobre a empresa no Google, pesquisa sua empresa no YouTube, pesquisa com a empresa lá no Instagram, nas redes sociais, você vai ver sobre a empresa, você vai ver fotos dos funcionários, fotos das pessoas que trabalham lá, e o mais legal de tudo, que eu acho uma sacada muito bacana, e eu gosto muito quando as pessoas vêm desse jeito, né? Se viste de acordo com a farda da empresa, né? Nas cores, não precisa ser a mesma roupa, mas pelo menos nas cores, né? Ou seja, nós do PAP, nós trabalhamos todos de preto, né? Onde a gente chega, é os homens de preto. Então, nós temos uma camisa social preta, andamos de calça preta, sapato preto. Se chegou um dos nossos candidatos, ele chegou vestido da mesma forma, eu digo, nossa, gerou uma empatia, uma conexão com esse candidato, né? E isso foi muito bacana. Isso pode ser um ponto muito positivo pra você. Então, estudar a empresa, o pessoal trabalha de calça preta e camisa vermelha. Ah, então, posso botar ali uma camisa vermelha, né? Que vai já assim lá, a cor da farda da empresa. Quer dizer, nossa, o cara já quer tanto trabalhar na minha empresa, que ele já vem vestindo praticamente com a farda da empresa. Então, isso é muito bacana, né? É uma dica muito legal você saber que roupa vai usar. Saiba que estuda antes, né? Porque pra você não ir com a roupa decotada demais, isso nunca vai desse jeito decotada demais, tá? Não vá de bermuda, calça rasgada jamais, certo? Se você tem pis sem neve, por exemplo, tem uns que tem pis sem no nariz, né? Ou você que é homem, tem brinco, você tira tudo isso, porque a entrevista é um ambiente informal, certo? Existem algumas empresas que têm uma metodologia diferente, são pouquíssimas, raras, né? Mas a grande maioria da empresa, certo? Ela tem essa formalidade. Então, você que quer um emprego, você tem que se adequar às normas da empresa. Então, por isso que é importante pesquisar antes, pra você ter uma noção, e você poder ir de uma maneira mais adequada para a entrevista de emprego. Então, você pode ir de uma maneira mais adequada para a entrevista de emprego. Então, você pode ir de uma maneira mais adequada para a entrevista de emprego.